O prefeito Assis fecha o primeiro mandato com as quatro contas aprovadas. O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia recomendou nesta quinta-feira, dia 19, que a Câmara de Vereadores aprovasse as contas da Prefeitura Municipal de Conceição do Coité, referente ao ano de 2016, sobre a responsabilidade do prefeito Francisco de Assis. Com essa decisão, o prefeito conclui o mandato com as suas quatro contas anuais aprovadas. Ao longo do ano de 2013 a 2016, Assis movimentou a quantia de 335 milhões e 500 mil em receita líquida. A única restaura das contas é por conta do descumprimento ao limite de gastos com o pessoal que em 2016 ficou na casa dos 55,42%. O prefeito vem cortando gastos a cada ano e em 2012 estava na casa dos 62% e nos últimos 12 meses ficou na casa dos 50%. E não para por aí, pois na segunda-feira, dia 16, a Câmara de Vereadores aprovou as contas de 2015. É a Prefeitura de Conceição do Coité trabalhando com responsabilidade, transparência e compromisso. Prefeitura de Conceição do Coité, governo da gente.